Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Industrialização no Spotify, no YouTube ou no seu agregador de podcast. E hoje eu vou trazer aqui o baboque na indústria e na prática. Vocês pediram em alguns comentários para eu mostrar a aplicação do baboque, aplicação de técnicas do baboque na prática, no contexto da indústria. Como vocês sabem, eu faço consultoria, trabalho com consultoria e em alguns momentos a gente usa muito fortemente o baboque, a gente usa outras coisas, outras técnicas, usa BPMC-BOC também, usa PMBOK na gestão dos projetos, mas a gente usa massivamente o baboque e eu vou trazer para vocês como eu apliquei decomposição funcional, que é uma técnica que acaba chamando e usando outras técnicas também auxiliares e eu vou mostrar como a gente conseguiu gerar um consenso de um problema que vinha se arrastando numa empresa há muito tempo depois da vinheta. Então vamos lá pessoal, eu trouxe aqui, dessa vez eu preparei, voltei com os nossos PPTs aqui para ajudar a entender algumas coisas. Nesse caso, para quem está no Spotify, quem está ouvindo agora só com áudio, vale a pena depois entrar e assistir o vídeo, porque eu vou mostrar um mapa mental que eu utilizei para resolver então um problema que vinha se arrastando. Vou contar um pouquinho desse problema, não posso expor o tipo de indústria, a indústria porque vai ficar bastante evidente, mas eu vou explicar um pouco do problema e como a gente resolveu. Então, PPT na tela, vamos falar aqui sobre a técnica 22 do baboque, decomposição funcional. Para que serve a decomposição funcional? Ela ajuda a gente a gerenciar complexidades e reduzir incertezas, decompondo processos. Então, vou fatiando o gorila, vou fatiando o problema, e aí eu preciso muitas vezes de outras técnicas auxiliares para fazer isso. Isso aí eu posso decompor processos, sistemas, áreas funcionais, produtos em partes menores e mais simples para que eu consiga analisar cada parte do problema de forma independente. Então, a gente usa a decomposição funcional principalmente para sistemas e conceitos muito complexos, e aí a gente vai considerando funções, efeitos, causa e efeitos, componentes que estão relacionados, e aí eu consigo, a técnica me ajuda ali, decompondo componentes maiores em subcomponentes, ela me ajuda ali, então, a escalar e rastrear, medir esforço de trabalho para cada alternativa, e aí ela facilita também na avaliação do sucesso de cada subcomponente ali para resolver o problema como um todo. Sabe aquele momento que dá um nó na cabeça? Você fala assim, já tentei de tudo, esse problema parece não ter solução, esse problema está, assim, dentro da cabeça, a gente vai tentando abstrair várias coisas, mas você não consegue encontrar um caminho, a decomposição funcional pode ser o caminho que você estava precisando para resolver um problema completo. E a decomposição funcional, ela pode resolver, então, coloquei aqui alguns temas, que a gente trabalha ali, e o próprio Babox cita, né, resultado de negócio, um trabalho a ser feito, então, um trabalho muito grande, eu costumo decompor também projetos maiores, né, eu costumo fazer, usar um mapa mental, alguma ferramenta para decompor esse trabalho em tarefas menores, isso a gente faz, às vezes até em cronogramas, né, um processo de negócio, então, um processo muito complexo, muito longo, a gente vai ter que decompor, né, uma função, tá, e aí pode ser uma função de software, ou pode ser uma função do próprio processo, tá, o conceito de função de um processo, ele remete ali a uma atividade, né, a uma tarefa, um conjuntinho de tarefas que eu preciso fazer também, uma unidade de negócio que pode ter um ou vários problemas a serem resolvidos, tá, o componente de uma solução, então, eu estou pensando numa solução, essa solução pode ser uma solução de software, pode ser um novo procedimento, pode ser um novo projeto, né, em busca de uma solução de um problema, tá, então, eu posso decompor um ou mais componentes dessa solução, uma atividade propriamente dita, produtos e serviços, então, ah, eu tenho um serviço de consultoria, ah, como é composto o meu serviço de consultoria? Minha consultoria não está funcionando direito, o cliente não está satisfeito, o processo não está legal, não estou atingindo resultado, ou o cliente não está enxergando o resultado no trabalho, né, eu posso decompor também esse trabalho de consultoria, né, o meu produto de consultoria, ou o meu serviço de consultoria, aí tem uma conversa longa, né, definir se a consultoria é um produto ou um serviço, ou é um produto composto de vários serviços, tá, mas eu posso decompor isso, e também decompor decisões. Esse é um ponto que eu comentei lá no episódio dos erros que você não pode cometer a implantar MRP, né, quando você tenta automatizar decisões, né, automatizar tarefas erradas, e muitas vezes a gente tenta automatizar decisões, só que a gente não tem a decisão, né, decomposta, a decisão detalhada, né, as regras de decisão detalhadas de forma que eu consiga automatizar essa decisão ou estas decisões, tá, e aí a decomposição funcional pode te ajudar também a entender quais decisões você pode ou não pode automatizar. O caso de uso que eu vou trazer aqui não está relacionado à decisão, tá, mas, se vocês quiserem, eu trago um caso de uso relacionado à decisão numa implantação de MRP, onde o pessoal queria customizar uma decisão, só que na consultoria que a gente conseguiu descobrir, entender, fazendo decomposição funcional com o mapa mental, a gente conseguiu entender que aquela customização não era possível, porque faltavam regras e faltavam problemas, outros problemas a serem resolvidos, antes de automatizar a decisão. Enquanto eu não tivesse isso, eu precisava somente de relatórios para partir para negociações, e o que a gente fez foi estabelecer um procedimento e uma sequência de negociações para resolver cada problema encontrado no dia a dia, né. Então, vamos em frente aqui e pensar um pouquinho nas representações, tá, e aí, assim, essas representações que o Babock traz aqui na técnica de representação de decomposição funcional, algumas são conhecidas de vocês e algumas estão descritas em outras técnicas, tá. Então, tem diagramas em árvore, né, a gente usa um pouquinho disso, tá. Árvore de decisão eu uso bastante, mapas mentais, eu gosto demais de usar mapa mental, diagrama de componente e o modelo, né, de notação de decisão, tá. Esse também é bem interessante quando você começa a estruturar a decisão num modelinho desse, tá. Às vezes você não precisa, ah, eu não sou muito chiíto, tá lá de dizer assim, ah, tem que seguir exatamente a notação. Quando você está no dia a dia, numa reunião, e essa reunião, você não tem muito tempo ali para algumas coisas, você pode simplificar a técnica, né. Então, eu uso muito desse subterfúgio de simplificar a técnica, fazer o que eu consigo, né, o que é possível naquele momento, tá. Diagrama causa e efeito, que é o Xical, a gente usa bastante. Diagrama de transição de estado, diagrama de fluxo, eu uso bastante, isso é bem importante para dados, né. E o diagrama de caso de uso também é bem interessante. E se você for lá na extensão ágil do Guia Babock, tem mais algumas técnicas que ele também recomenda quando você está no contexto de agilidade, tá. E aí, a gente fez aqui, então, nesse caso, tá, um mapinha mental e qual era o problema central, né. O problema central era a falta de material na produção para realizar a produção, só que esses materiais, eles não comprometiam a produção propriamente dita, eles não comprometiam a finalização, a realização da produção, tá. era uma empresa que faz montagem de produtos complexos, e aí, o que eu tenho de montagem de produtos complexos, e é assim, eu já vi esse problema em indústrias de montagem de eletrodoméstico, eletroeletrônico, automóvel, motocicleta, bicicleta, tá. Tem várias, várias indústrias, vários tipos de produtos que têm esse mesmo problema. Você pode realizar a sua ordem de produção, você pode executar a sua ordem de produção, mas você não tem todos os materiais. E aí, essa falta de material, ela pode ser o material físico ou pode ser sistema, né. E qual é a grande questão? Quando eu uso apontamento automatizado com backflush, e o que é o backflush? Vou explicar um pouquinho aqui. É a baixa automática, o consumo automático dos materiais no momento do apontamento, né. Isso simplifica o apontamento, e eu automatizo esse consumo. Lembrando que para toda automação precisa, necessita de uma alta padronização, né. E aí, meu processo é bastante padronizado, estrutura de produto é bastante padronizada. Quando eu vou apontar se está faltando alguma coisa, o sistema não deixa eu apontar o produto. O produto não é gerado na expedição. O produto vai fisicamente de expedição com peças faltantes, né. Mas ele não pode ser movimentado, e isso prejudica uma série de outras coisas. E aí, a questão é, a maioria dos sistemas ERP, eles permitem que você realize o apontamento, e aqueles produtos que você não tem no estoque, ou não tem ele fisicamente, ou às vezes até tem fisicamente, mas tem algum problema na entrada do material, no processamento do material dentro do sistema, que ele não está lá no sistema. Fisicamente ele existe, mas no sistema ele não está. E aí você pode apontar ele, deixar ele negativo no estoque do sistema. Negativo no estoque físico não existe, mas eu deixo negativo no estoque do sistema. Porém, isso acarreta num monte de problemas. E aí, a grande discussão era, quem vai decidir que eu posso apontar e deixar componente, estoque de componente, de matéria-prima, ou componente semi-acabado negativo no sistema ou não. Essa decisão, como é um parâmetro desse sistema, essa decisão foi passada para a TI nessa empresa. Mas a TI não tem como decidir, porque se a TI decidir por permitir, ela beneficia algumas áreas e prejudica outras. Se ela decidir por não permitir, essa cadeia inverte, ela vai beneficiar outras áreas e prejudicar as anteriores. E aí, a gente começou a fazer, então, um trabalho. Aqui, eu usei mapa mental, eu usei brainstorming para fazer essa decomposição funcional. E o conhecimento agregado nesse mapa mental, ele veio da cabeça de mais ou menos 15 pessoas diferentes que eu fui entrevistando para entender e depois ainda passei para revisar. e aí, de um lado, eu coloquei como problema central a falta de material na produção, pensando aqui que pode ser a falta de material tanto físico quanto somente sistema, e isso gera esse tipo de problema. O problema central podia ser o parâmetro do estoque negativo, o estoque negativo, mas aí, quando eu falo do parâmetro do estoque negativo, eu já remeto a um problema de sistema, e não é um problema de sistema, é um problema de processo. E aí, eu tenho várias ações ali também para resolver o processo, e aí, eu fui entrevistando o pessoal e perguntando, tá bom, se eu não permitir do lado direito, eu deixei, não permito o estoque negativo, quais são os problemas e o que eu tenho que fazer? Ah, então, eu posso ter o BOM com o problema que gera isso, além dos estoques e tal. Então, ah, o que eu posso fazer no sistema para que eu consiga apontar a produção mesmo com os materiais faltantes? Ah, eu posso fazer a manutenção do backflush previsto, que é a previsão de consumo dos componentes. Eu tiro aquele componente do backflush, então, eu elimino o backflush e gero depois um abaixo, um consumo manual dos materiais. Eu posso usar uma opção de retrabalho para apropriar custos, então, são coisas, e aí, assim, não existe uma regra única aqui para todas as empresas e todos os sistemas. Você vai precisar pesquisar as particularidades da empresa, os processos da empresa que você está, cultura dessa empresa, olhar espaço físico, olhar fluxo de materiais, entender o que o sistema permite ou não permite, a facilidade ou não, dificuldade ou não de fazer essas coisas no sistema, e aí, começa a colocar esses tópicos. A maioria das ferramentas de mapas mentais ainda permite que você agregue textos de apoio a cada tópico, então, você pode escrever textos maiores de apoio a cada tópico, e aí, tá bom, eu posso fazer a baixa manual, como que eu posso fazer essa baixa manual? Posso fazer por nota fiscal, tem algumas formas, posso fazer por requisição direto para a ordem de produção, e aí, ah, isso vai funcionar para custo ou não, posso fazer por ajuste de inventário, quais são as implicações aqui, e depois, para o outro lado, a gente colocou, então, ah, e se eu permiti o estoque negativo, ou se eu fizer um ajuste manual do estoque, que era uma das propostas que o pessoal tinha feito, tá, aí o pessoal já começou, não, peraí, aqui tem alguns riscos, então, tá bom, me fala os riscos, mas tem umas ações que são necessárias, se fizer e tal, então, me fala quais são essas ações, e aí, a gente identificou no fim das contas aqui, que, para fazer o, para fazer usar o estoque negativo, eu gerava um problema, só que eu gerava um risco externo, eu gerava um risco fiscal, um risco da empresa tomar multa, se tivesse alguma auditoria, alguma coisa, né, e eu ainda tinha uma restrição ali, né, porque a empresa usava WMS, então, o WMS em questão, ele não permitia, não tinha em parâmetro, então, ali já matava tudo, então, eu teria que tirar o WMS e mudar para um controle mais simples, tá, e aí, feito este mapa, né, o que que a gente fez? chamou as diretorias, tá, chamou o CEO, chamou as diretorias, os diretores, né, responsável lá por controladoria, contabilidade, fiscal, o diretor responsável por produção, logística, né, e aí, apresentamos esse mapa mental, e uma das conclusões, depois, a gente falou, tá, peraí, aqui eu gero risco, mas para eu fazer o processo correto aqui na produção, eu preciso de alguns recursos, eu preciso de investimentos, né, para que eu consiga fazer uma melhor gestão desses materiais, a fim de mitigar essas faltas também, né, e poder fazer esses ajustes manuais, tal, preciso de gente, então, tá bom, a gente precisa avaliar o seguinte, qual que é o melhor custo-benefício, risco-benefício, né, de decisão, e aí, eles, os diretores, nesse momento, se olharam, o senhor comentou, né, ah, vocês, os diretores, tem uma longa conversa pela frente, né, eles entenderam que eles tinham que ter uma conversa, por quê, né, para que a produção conseguisse realizar esse trabalho dessa forma proposta aqui no lado direito, né, a controladoria, né, o controller, o gestor financeiro, tinha que liberar algum investimento para a produção, e o problema é que esse investimento, ele não ia trazer um retorno financeiro imediato, eu ia implementar algumas ferramentas, né, de coletor de dados, MES, melhorar a aplicação do WMS, alguma coisa lá no próprio recebimento, a gente fez um rastreamento dos problemas que aconteciam, e aí eu tinha que liberar investimento, o problema é que esse investimento, ele não está trazendo aqui, um retorno em aumento da produtividade, aumento da produção, porque o volume de produção estava limitado já pela linha de produção, né, só que eu tinha problemas de abastecimento da linha, então, na verdade, o investimento aqui, ele só vai mitigar, né, os problemas que geravam, inclusive risco fiscal, risco contábil, inclusive risco de multa em fiscalizações e auditorias, então, nem toda, aqui eu faço uma chamada também que nem toda implementação de software, ela vai trazer redução de headcount, redução de pessoas, ganho de produtividade, redução de custos, redução de gastos, né, tem que olhar muito bem por que você está implementando essas soluções, por que você está implementando tecnologia, muitas vezes, por que você está mudando o processo, nem sempre é para ganhar mais dinheiro, às vezes é só para mitigar riscos, tá, e a decomposição funcional me ajuda muito a entender esse problema, decompor o mapa mental, ajuda a gente a apresentar, né, lembrando que uma das limitações do mapa mental que o próprio Babock fala é que o mapa mental ele é uma, é um ótimo recurso visual, mas uma das limitações é que ele sempre tem que ser explicado, então, quando você fizer um mapa mental, trate de acompanhar e fazer você mesmo esse mapa inteiro, participando de todas as conversas, tá, um mapa colaborativo, ele pode precisar ser explicado por mais de uma pessoa, então, quem for apresentar o mapa, tem que participar de todo o processo e documentar muito bem, às vezes, usar os textos auxiliares das ferramentas, para poder ter um histórico também, né, poder ter um log de tudo que está naquele mapa. Legal, pessoal, gostaram? Comente aqui, compartilhe, você também já viveu esse problema de estoque negativo, tem algum problema aí que é um nó na cabeça de vocês aí, tem algum problema que você gostaria que a gente comentasse aqui, que a gente fizesse algum episódio falando da solução desse problema, comenta aí nas nossas redes sociais, né, Instagram, Facebook, do Industrialização, nos próprios comentários do Spotify e do YouTube, e a gente traz aqui para vocês, né, os comentários, o que a gente acha dos problemas que vocês estão vivendo e se a gente já viveu alguma coisa parecida e como a gente resolveu nos nossos trabalhos aqui. Obrigado, pessoal, que ficou com a gente até aqui, comenta aí, curte, compartilha o vídeo, se inscreve no nosso canal e até o próximo Industrialização. Logo, a gente traz mais aplicação do Baboc na indústria. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, e aí, e aí, Obrigado.